Muito boa noite Chico. Oi Lucas. Primeiramente agradeço pela sua atenção. Meu nome é Lucas, eu moro há algum tempo aqui nos Estados Unidos, estou me mudando para o Panamá e no Panamá eu estou em busca de comprar uma GS ou uma KTM. A razão é a GS, a paixão é uma KTM, 1290R. E vou descer até o Brasil, sou do Mato Grosso do Sul, aí no Brasil. E no Mato Grosso do Sul o meu pai vai de GS e eu vou de KTM ou de GS até Ushuaia com ele. A minha grande pergunta, vendo a grandiosidade do seu canal, todo o seu conhecimento, como que está a relação de manutenção de uma KTM no Brasil. Daí da mais leve e até da leve média, sem grandes problemas. Porque eu vejo, eu acompanho muitos fóruns, eu vejo muita página no Facebook também, muito problema elétrico, muita coisinha pequena, né. E aqui nos Estados Unidos está demorando 5, 10, um mês para resolver isso, né. E eu estou com um pouco de medo dessa moto, essa KTM, me dá um pau no Brasil e eu não ter como repor peça, né. Mas a outra opção é uma GS. Eu só queria algumas opiniões sobre, né, se devo ir de GS ou no Panamá a gente tem também a oportunidade de ter uma Teneré 700, né, que no Brasil eu acho que não chegou ainda. Não. Mas aí fica um pouco afora, né. Porque meu pai vai de 1250, de BMW e aí eu vou ficar atrás. Vocês querem bater corrida? Queria saber uma opinião, né, de quem está no Brasil, de quem vive do mundo da moto. E é isso. Muito obrigado, Chico, e a todos que estão aqui na live. Lucas, seu pai, se ele quer fazer corrida com você, seu pai é irresponsável, porque eu tenho um filho que quando eu tiver, quando eu tiver a sua idade, eu vou andar devagar com ele para ensinar para o meu filho que você anda de moto devagar. Mas se seu pai corre, que zerda para você, né, e para o seu pai. Eu acho que viajar de moto é andar na velocidade adequada, não é para um correr. Uma Teneré 700 iria atender a você tranquilamente, tá. Inclusive, recomendo até mais a Teneré 700 do que a KTM. Mas se você e seu pai vão fazer corrida, né, durante a viagem, azar de vocês, né. Porque vocês já ficam mais próximos aí do caminho do inferno. Mas, ó, KTM aqui no Brasil. Se aí nos Estados Unidos está uma zerda, aqui está pior, tá bom. KTM aqui não tem representatividade nenhuma, nenhuma, zero. Porque o pós-venda é péssimo. Pós-venda, você compra a moto, a empresa que representa a KTM hoje, ela não sabe nem o número de série de uma peça. Você vai lá, pede, os caras não sabem para onde é que vai. Então, aqui é péssimo. Qual é a esperança que daqui a alguns anos, anos, a Bajad, ela assuma a operação da KTM? E a gente veja as coisas melhorarem. Mas aqui no Brasil é nulo, cara. O proprietário de KTM vai dizer, ah, meu Deus, aqui é maravilhoso, a minha moto é maravilhosa. Aí o cara vai dizer porque ele quer te enganar, tá? Mas a real é que a KTM aqui é pífia, tá? Pífia mesmo. São motos excelentes, excelentes. Eu fico com um sentimento, assim, de frustração, porque muitas pessoas, pô, Tio Chico, eu queria pegar a Duke 390. Pô, cara, não vai. A moto é massa, mas não vai, velho. Você vai se dar mal. Então, a dica. Se aí está ruim, aqui está pior. Então, não compre. É melhor você ir de manutenção BMW que você vai achar BMW em tudo quanto é lugar, velho. Entendeu? Fora que a BMW, ó, vai lhe garantir aí uma segurança numa viagem de você ter o suporte deles. Mas se você puder comprar uma Teneré 700, tirar isso da sua cabeça de que você e seu pai vão fazer peguinha, né? Correr. Um vai correr mais do que o outro porque seu pai vai estar de foguete e você não vai estar de foguete. Isso é coisa de trouxa. Vocês querem viajar juntos? Se seu pai é um cara responsável, ele vai andar na velocidade da via. Ele vai entender que o filho dele está com uma moto legal, que ele está com uma moto legal. Vocês vão andar juntos, curtindo. Tá bom? Então, eu iria de Teneré 700 sim, tá? Tira isso da sua cabeça porque viajar de moto não é correr, não, filho. É rodar. Então, não recomenda a Duke. Pegue BMW. Mas se você puder pegar, tem a oportunidade de comprar uma Teneré 700, vai de Teneré, velho. Vai de Teneré 700. Pelo menos você vai ter peças aqui da MT-07. Aqui no Brasil tem peça da MT-07. O motor é o mesmo. Entendeu? Peça de MT-07. Aqui você tem. Você vai ter a mesma mecânica da MT-07 que funciona nesse motor. Você vai achar aqui no Brasil. Tá bom? Um beijo pra você. Ó, Edu, que é proprietário de KTM. Presta atenção, viu, Zé Lucas. Zé Lucas, presta atenção. Você que está nos Estados Unidos, ó. O meu amigo Edu, ele está aqui, ó. X Racing. Ele está dizendo aqui. Sou proprietário de KTM e assino embaixo pelo que o Chico falou. E ele é mesmo. A esposa dele tem uma KTM, tá? Ele e a esposa tem uma KTM e ele está falando aí. Se ele está dizendo, ele tem conhecimento de causa. Eu já sabia disso porque eu estou aqui todo dia, cara. Eu estou todo dia. Eu trabalho com isso. Eu vivo isso. E me dá muita tristeza e frustração quando eu digo para as pessoas. Pô, velho, não pega não. Aí as pessoas que não entendem o que eu falo, porque não querem, acham que eu não gosto da KTM. Pô, o cara não gosta da KTM. Esse cara não presta. Porque é isso. O povo quer viés de confirmação. Não é, pô. A moto é massa. É muito boa. Se você pegar até uma KTM 200, mais, sei lá, de 5 anos atrás, a moto é melhor do que muita moto que está aí. Melhor, muito melhor, cara. Painel, tudo. Muito melhor. Mas qual é o problema da KTM pós-venda? Se você comprar uma KTM hoje, você joga uma moeda para cima, você não sabe se vai dar cara ou coroa. Você não sabe se você vai ter peça pronta entrega. Sequer se a KTM do Brasil, que é uma... É uma farsa, né? Sequer se a KTM do Brasil vai descobrir qual o part number dessa peça. Os caras nem sabem. Tem produtor de conteúdo, dono de oficina, que nem trabalha, nem aceita mais KTM. Porque cansou de pedir peças para a KTM do Brasil e a KTM do Brasil não sabia nem qual era o part number da peça. Então é jogar cara ou coroa. É uma pena. Então, para quem quer uma KTM hoje, aqui no Brasil, eu digo, espere. Espere, porque a KTM vai ter seu momento aqui no Brasil. Momento de glória. E quando a KTM chegar, BMW vai se mijar nas calças. Triumph vai se mijar. A Honda vai se mijar mais ainda, porque a Honda é uma farsa. Vende moto, caramba, que não é tudo isso. Suzuki vai se mijar nas calças. Todas as japonesas vão se cagar todas. Porque a KTM tem muita moto boa. Moto que aguenta pau. E vai chegar num preço muito competitivo. Entendeu? Mas vamos esperar. Temos que ter paciência. E aí o Edu, ele complementa aqui. Para você ter uma ideia. Palavras do Edu. Vou precisar trocar a embreagem de um AKTM Duke 200. Vou ter que pagar 700 reais só em peças. Fora mão de obra. A moto é excelente, mas é cara demais para manter. Edu, um cheiro para você, viu? Um beijo. Obrigado aí pelo relato. Veja só. Tchau. Legenda Adriana Zanotto